Boa tarde a todos vocês de São João do Soter, aqui fala Tayro Rocha. A partir desse momento não sou mais candidato a prefeito de São João do Soter nesse pleito 2020. Lutamos a boa luta, fizemos caminhadas boas, enriquecedoras, fizemos muitos amigos, plantamos sementes do bem em vários e vários corações. Hoje a Justiça decidiu que não sou mais candidato e os meus vereadores também não são mais candidatos para esse pleito. É com muita tristeza, muito aperto no peito que eu te trago essa mensagem. Mas como assim prometido, assim que tivéssemos a decisão final da Justiça, eu viria público. Já estive na rádio há poucos minutos com meu pai e agora venho, por forma de vídeo, falar para vocês sobre esse acontecido. Fica aí agora, outros dois candidatos. Espero muito que Deus nos dê muita sorte, que São João do Soter consiga passar pelos próximos quatro anos, que consiga superar o que está por vir. Deus sabe todas as coisas, minha vida eu tenho pautado e colocado ele na frente, ele adiante. E essa decisão veio por permissão dele, como tudo em minha vida. Eu agradeço muito, agradeço os amigos. Vocês continuam tendo uma pessoa, um amigo, um fã de vocês. Conheci muitos jovens, diamantes brutos que ainda precisam ser lapidados. Espero que o poder público possa enxergá-los, possa trazer até vocês melhorias, possa trazer até vocês condições de crescimento. Deus nos abençoe, boa sorte. Que esse dia de eleição possa ser tranquilo, possa correr na paz. E que Deus nos abençoe. Um grande abraço e muito obrigado. Obrigado. Obrigado.